Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade da Felicitar. A Felicitar acaba de lançar quatro cores dos batons líquidos. Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e hoje eu trago novidade pra vocês. Gente, são cores lindíssimas! Olha, babá! Essa cor que eu tô usando é a cor Simone e faz parte dessas quatro cores lançamentos. Então, se você quiser saber tudo sobre as novas cores, vem comigo! Então, vamos lá, gente. A Felicitar me enviou uma caixinha recheada de diversos batons. Tantos batons líquidos, algumas cores que eu ainda não tinha na minha coleção, como os batons líquidos metalizados também, que eu não tinha nenhum. Se vocês quiserem vídeo, eu também posso fazer. E me enviou também, além dos lançamentos, três batons em bala, que são super lindíssimos. E, obviamente, me enviou os lançamentos, que são essas quatro cores lindíssimas aqui, tá? Esse vermelho é o Eva, esse aqui é o Marie, Margaret, e esse aqui é o Simone. E essas quatro cores é uma continuação da linha Divas, que são cores inspiradas em mulheres que tiveram posicionamento diante da sociedade, mulheres empoderadas. Então, essas quatro cores aqui, com esses nomes, são nomes dessas mulheres aí que marcaram a sua época, tá? Então, aqui temos o Eva, que é a Eva Perón, que foi uma feminista da Argentina, que ela defendia os direitos femininos, né, da sociedade na sua época. Temos aqui o Marie, que representa a Marie Curie, que foi uma física, e ela, na Polônia, se eu não me engano, já li sobre essa história. E ela foi impedida, simplesmente, de fazer faculdade, de ingressar no ensino superior, porque era somente aceito homens. E ela lutou contra isso. Então, é uma mulher também que marcou bastante a sua época. Temos aqui o Baton Simone, que representa a escritora Simone Bilvor, se eu não me engano, é assim que fala. Ela foi uma escritora da sua época também, e lançou um livro onde falava do segundo sexo, que falava sobre, né, as mulheres. E aí temos também o Margaret, que representa a Margaret Thatcher, quem já assistiu o filme sabe. Ela foi a primeira mulher a dirigir, né, a tomar a frente de uma democracia moderna. Ela foi eleita no Reino Unido, com muitos votos. Então, como vocês podem ver, são cores que representam mulheres que foram muito, muito importantes pra cada época da história, né. E são cores lindíssimas. E aí, gente, pra você se sentir poderosérrima, empoderada, como essas mulheres. Então, começando pela cor Marie, que é um tom de nude acinzentado, bem frio e bem clarinho. Ele é daquele tipo apaga-boca, sabe? Então, depois eu vou comparar pra vocês verem. Tem aqui também o Simone, que é o que eu estou usando, que eu amei esse tom. Ele é um tom de nude acinzentado, mais frio, com pezinho no lilás. Também vou comparar. Temos também o Eva, que é um vermelhão bem poderoso aqui, um vermelho marcante, bem lindo. E, por fim, o Margaret. Também é um tom de nude, frio, acinzentado. Mas ele é menos roxinho e um pouco mais rosado que o Simone. Uma coisa também que eu queria falar pra vocês é que o logotipo mudou, tá? Esse aqui são os anteriores, tá? São os que eu já tinha. E esse aqui é o novo logo da Felicitar. Continua com o lacinho, mas mudou, certo, gente? Eu vou começar pelo Marie, que é o mais clarinho. Então, esse aqui é o Marie, é esse tom frio, um nude bem clarinho, acinzentado. Mas ele é bem claro. E vou comparar com o Glinda, do Pausa pra Feminices. E vou comparar também com o Lauren, da própria Felicitar. Ó, então, como vocês podem ver, aqui está o Marie, aqui está o Glinda, do Pausa pra Feminices. E o Lauren, também, da Felicitar, que é um beijinho clarinho também. Porém, ele é um pouquinho mais quente do que o Marie, que é bem acinzentado, bem frio, tá? Então, nenhum aí se parece. A próxima cor que eu vou comparar é o Marguerite, e eu vou comparar com o da Latica, a cor 32 da Latica. Ó, então, como vocês podem notar aí, também são bem diferentes. O da Latica é mais escuro e mais amarronzado do que o Marguerite, que é mais roxinho aí e mais rosadinho. Agora, eu vou comparar, então, o Simone, que é esse lindinho que eu estou usando, que é o meu favorito, tá? Dessas novas cores. Ele é muito bonito, um tom bem chique. Eu vou comparar com o Evelyn, da Bruna Tavares. E vou comparar com o Amor Perfeito, da Mais Vaidosa. Só que o Amor Perfeito, ele tem um fundo metalizado. Então, essa aqui é a comparação. O Simone, da Felicitar, o Evelyn, é esse aqui do meio, da Bruna Tavares, e o Amor Perfeito, da Mais Vaidosa. Como vocês podem ver, o Evelyn e o Simone são os que se assemelham. Eu achei eles bem comparáveis, assim. Me parece que o Simone é um tiquinho mais escuro, mas são bem parecidos aí, ó. E, por fim, vou comparar, tá? O Eva com o Marilyn, da própria Felicitar também. E aí, como vocês podem ver, o Eva é um vermelho mais fechado do que o Marilyn, que é um vermelho mais aberto, mais chamativo, assim. Certo? Agora eu vou mostrar um por um nos lábios pra vocês, pra vocês verem aí no detalhe como são lindos esses batons. Viram aí? Um mais lindo que o outro, né? Então, vamos lá. Os batons possuem uma camada bem fininha, uma textura bem fina, então fica super confortável nos lábios. Você pode retocar caso você coma, beba algo, e ele fique um pouquinho mais claro no centro dos lábios. E, por falar nisso, gente, eles não mancham, tá? A consideração que eu tenho a dizer é a seguinte. Tanto a cor Simone, que é essa que eu tô usando, como a cor Margaret, eles dão uma falhadinha, eu acredito. Eu não sei dizer se esse é o certo, o termo falhar. Mas aqui no centro do lábio ele fica um tantinho mais claro. Então, você tem que ter um pouquinho mais de paciência pra vir fazer uma camadinha aqui no centro do lábio pra ficar uma cor uniforme. Eu acho que nas fotos vocês vão conseguir perceber isso melhor, o que eu tô querendo dizer, tá? Mas, assim, são super, super confortáveis. Mega sequinho, não transfere nada. Você nem lembra que você tá de batom. Ele fica tão confortável, gente, que de verdade parece que eu não estou usando batom. Real, sabe? Muito, muito confortável. Não repuxem nada, apesar de ficar extremamente sequinho. Olha a qualidade nota 10, tá? Os batons da Felicitar são vendidos no site mesmo da Felicitar. E pra quem quiser comprar em loja física aqui em São Paulo, o único lugar que eu sei que tem é na FIFI, que fica na 25 de março, tá, gente? Eu não sei indicar outro lugar. Se alguém souber, comenta aqui embaixo pra ajudar o pessoal, certo? Muito obrigada ao pessoal da Felicitar por ter me enviado esses lançamentos. Muito obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, então, gostou das novas cores, dá o seu joinha. Isso é muito, muito importante. E é a única forma de saber se vocês estão gostando, tá, do conteúdo aqui do canal. Se você gostou do vídeo, então, não esquece do joinha. Vou falar de novo pra você não esquecer, tá? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui embaixo pra você receber todas as novidades, ok? Comenta, então, aqui, ó, qual foi a sua cor favorita. E se você já conhece os batons da Felicitar, o que você acha, vamos trocar figurinha, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!